E esse envio das doses só foi possível depois que o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, neste domingo. A decisão foi unânime. Vamos ver como ela aconteceu. A reunião da diretoria da Anvisa durou pouco mais de cinco horas. Durante nove dias, mais de 50 técnicos analisaram os dados enviados pelos laboratórios para garantir a eficácia e segurança dos imunizantes. As três áreas técnicas recomendaram a aprovação das vacinas de Oxford, do laboratório AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, do laboratório Sinovac, em parceria com o Butantan. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo dois protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de nove dias. Temos vacina. Para a relatora dos pedidos, os benefícios das vacinas superam os riscos. Ambas atendem aos critérios de qualidade e segurança para o uso emergencial. A partir de agora, fica autorizada a aplicação de seis milhões de doses da vacina Coronavac, que já foram importadas pelo Instituto e estão no Brasil. A eficácia da vacina foi confirmada pelos técnicos da Anvisa e chega a 50,39%. Também está autorizada a aplicação de dois milhões de doses da vacina de Oxford, que vão ser importadas da Índia. A Anvisa confirmou que a eficácia dessa vacina é de 70,42%. A aprovação da vacina é um desejo de todos. Uma questão humanitária e de saúde pública. Um momento histórico de enfrentamento real à pandemia capaz de reverter esse cenário devastador. Um divisor de águas na história. Daí a importância de uma análise acertada, sempre pautada no equilíbrio e na cientificidade. O diretor-presidente da Anvisa destacou que o uso emergencial de vacinas é temporário e apenas para públicos específicos, previamente definidos nos estudos. Ele não substitui o registro definitivo da Anvisa. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos. O álcool gel, a higiene das mãos, são luvas. E o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá. No caso da vacina de Oxford, a decisão passa a valer assim que o laboratório for comunicado. Já o uso emergencial da Coronavac foi autorizado com uma condição. O Butantan ainda terá que apresentar um termo de compromisso para avaliar a quantidade de anticorpos produzidos após a imunização.